Fala galera, beleza? Aqui é o Robson e mais um vídeo do AtoPixel. Nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês como está movendo os aplicativos da memória interna para um cartão de memória, ok? Primeiramente, avisar que esse procedimento exige root, tá? O root faça por sua conta e risco, tá? Eu vou mostrar aqui o procedimento, como eu quero fazer, mas tome cuidado em mexer em outras coisas além do que eu mostrar aqui, ok? Primeiramente, eu vou aqui mostrar como está o armazenamento agora. Eu tenho aqui 354 MB disponível, tá? Aqui no Media Center, vou mostrar para vocês aqui, eu tenho meu cartão, tá? Aqui em C é a memória interna do aparelho, ok? Em F aqui é o cartão que eu particionei no vídeo anterior que eu mostrei para vocês, a minha partição NTFS, que eu guardo o arquivo do root, os aplicativos, alguns aplicativos aqui. E essa memória D aqui é a memória em IXT4, tá? Então vamos para o procedimento, tá? Primeiramente, você tem que ter esse aplicativo aqui, app2SD, tá? Então vamos começar o procedimento. Então, ele está instalado aqui, vamos clicar nele. Vai pedir o acesso superusuário, clica em permitir, tá? Melhor fazer esse procedimento com o mouse ou a função mouse do controle remoto. Então vamos aqui clicar em links, app2SD, card. Vai pedir para fazer a partição no sistema de arquivos, tá? Aqui é automático o caminho. Aqui eu tenho IXT4, IXT3, IXT2 e IFT2FS. O meu está em IXT4, tá? Mas qualquer um desses formatos aqui serve para fazer esse aplicativo. O Pixel não tem apoio a init.d, então eu não vou marcar aqui. Vou usar OK. Montou rapidinho, montou o script aqui, tá? E aqui eu tenho as aplicações, tá? Eu vou clicar aqui na tacinha aqui em cima. Clicar em usuário para mostrar só as aplicações de usuário que eu tenho. Então essas são as aplicações que eu instalei. Tá? Você pode ver aqui que o Code tem total 536 megabytes. Vamos mover grande parte disso para o cartão de memória. Então eu vou clicar aqui em Code. E vai me dar aqui como está dividida as pastas no... No... No aparelho, as divisões do que cada parte aqui. APK, DEX, dados, tudo certinho, tá? Então vamos clicar aqui em vincular. Tá? Primeiramente o Code tem que estar fechado, tá? Então deixa aqui desmarcado. Aqui eu vou colocar selecionar tudo. E o único que eu vou desmarcar é o link de arquivo de aplicativo, tá? Por que que eu vou deixar... Eu não vou mover esse daqui para o... Para o cartão de memória. O meu cartão de memória aqui é um cartão comum. Classe 4. Onde a escrita dele é um pouco lenta, tá? Então... E também às vezes ocorre de alguns aplicativos... Dá problema quando move o arquivo do aplicativo. O arquivo do aplicativo dá problema, tá? Então eu deixo desmarcado aqui. Se você tiver um cartão classe 10, tá? Porque a leitura dele é mais rápida. Você pode estar movendo também... Esse aplicativo... Essa parte aqui, link de aplicativo. Eu não... Eu não vou mover ele, tá? E vou clicar aqui em... Ok. Tá? Então vai mover para o cartão de memória... O total de 453 megabytes. Tá? Esse processo vai demorar um pouquinho... Uns 2, 3 minutos. Mas vamos aguardar aí, ok? Esse processo é um pouco... Para quem chegou a ver alguns vídeos que eu postei no canal aí... Eu postei um vídeo antigo do Full Remote... Que tinha mais ou menos o mesmo... A mesma função dessa... Desse... De mover... Só que não movia o aplicativo. Movia os dados. Apenas os dados dos aplicativos. O processo de copy já é um pouco mais demorado. Tá? E... A inicialização dele... Do... Do Full Remote... Era um pouco mais demorada do que... Esse aplicativo aqui. Esse modo de fazer o... A mudança para o aplicativo. Tá? Nesse caso aqui... Até dá para... Para usar o... A Sky Launcher, tá? Para quem chegou a ver o vídeo do Full Remote... Tinha que colocar o... De colocar uma Launcher diferente... Para dar tempo de... Do Full Remote montar a pasta, tá? Então esse aqui... Pelos testes que eu fiz aqui... Não será necessário nem mudar a... A Launcher, tá? 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 Que para o vídeo não ficar muito lindo... Eu deveria ter... Como no Pixel aqui... O gravador de tela... Ele... Funciona por... Para dar pause nele... Ele funciona por notificação... E o Pixel... Ele não... Não aparece as notificações... Igual a um celular normal... Eu não tenho como... Pausar o vídeo... Até tem como... Mas só que aí... Até... Editar... Dois vídeos... E ia demorar... Muito trabalho... Então... Deixar rolando aí... Não é um processo muito demorado... Mas... Deixar rolando aí... Fica olhando para a tela do... Fica olhando para a tela do Pixel... Isso... Fumo... No caso aqui... Fumo... Cigarrinho... Cigarrinho normal... Tá né? Outro tipo de cigarro... Não... E... Ah... Uma coisa que eu ia esquecer... É... Nesse processo... Você pode mover... Qualquer aplicativo... Tá... Porém... Tem... Tem aplicativos... Que quando... Na época de... Que eu mexia... No celular... Fazia esse processo... No celular... Alguns aplicativos... Ele não... Ele não funcionava... Quando você movia... Todo o aplicativo... Para o... Para o cartão de memória... Tá... Então... Aquela parte... Essa parte aqui... Do... Link... De aplicativo... Arquivo de aplicativo... Um... No caso aqui... No caso do celular... O... O jogo... Real Racing... É um jogo pesado... Era mais de... Mais de 1GB... Que eu usava... De espaço... E meu celular... Antigamente... Era... Tinha 1,5 de... De espaço... Então... Para mover... Para o aplicativo... Para mover para o cartão de memória... Esse jogo... Eu fazia esse processo... Que deixava o link... Do aplicar soldo... O... Arquivo de aplicativo... No cartão de memória... E o resto... Movia para o cartão de memória... E deixava esse daqui... Na memória interna... Aí funcionava normal... O aplicativo... Agora se eu movesse... Tudo ele... Movesse também... Esse daqui... O arquivo de aplicativo... Quando... Fazia o processo normal... Mas quando você ia abrir... O jogo... Ele simplesmente... Não abria... Dava erro... Tá... Então... Se caso... Se mover algum aplicativo... Não abrir... Faça... Refaça o processo... Deixando esse daqui... No cartão de memória... Interno... Apesar que eu não recomendo... Estar instalando muitos... Aplicativos... No Pixel... O Pixel... Ele tem um... Um hardware... Bom até para suportar... Alguns tipos de jogos... E tal... Mas... Infelizmente... A memória dele... Não... A memória dele... É um... O único problema... Desse grande aparelho... Que é o Pixel... Mas a memória... Infelizmente... É uma memória... Uma memória pequena... Então... Fica muito limitado... Os aplicativos... Para instalar nele... Então... Para evitar problemas... No... No Code... É melhor não estar... Enchendo muito de aplicativo... No... No Pixel... So... Ao... So... So... Do... So... Então... So... 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 And... Tchau. 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 Bom. Terminou o processo aqui, tá? Vamos clicar aqui em OK. Apareceu uma propaganda aqui. Vamos fechar. E aqui mostra como que ficou agora As minhas fatias do aplicativo Só ficou 58 MB Na memória interna O restante está tudo No cartão de memória Vou voltar aqui Aqui Tem que reiniciar o aparelho Não entra no code direto Porque senão vai dar uma travada no code Aqui tem que reiniciar para o melhor funcionamento Só antes aqui Vou mostrar como ficou o armazenamento Vocês viram lá que tinha 300 e pouco MB disponível Agora tenho aqui 785 MB disponível de espaço Então eu vou reiniciar aqui o pixel E aí eu vou voltar Vou voltar mostrando com o vídeo do celular Como a reiniciarização E o funcionamento normal do aparelho Ok? Bom, aqui agora mostrando para vocês Aqui a reiniciarização do pixel Aqui com o vídeo do celular Aqui na parte de baixo do vídeo Vai mostrar como que foi montada as pastas aqui Aqui embaixo vai mostrar Vai aparecer uma mensagem O que foi montada a pasta Aqui está A mensagem Você pode ver que está funcionando O code normal O normal O normal Tá Você pode ver que está funcionando O normal Vou dar uma pausa aqui Para que você ve Vamos ver Vamos ver Vamos ver Tentando aqui para mostrar Que está funcionando mesmo Com o erro de log Aqui Tem que atualizar Deixa eu entrar no Pegar um filme aleatório Aqui só para Ali deu o erro de log Ali que eu tenho que Tem que atualizar O O O O ADD1 ali da Ato Tá Pode ver Está funcionando Normalmente Tá Vamos voltar lá No Android Vamos lá Em Inset Ver o nosso Armazenamento Ó Vocês podem ver Lá Que está 732 MB Disponível Está Então A partir de agora Tudo que eu instalar No Code Tá Tudo que eu instalar No Code Ele vai direto Para o cartão de memória Então Se instalar Mais uns 10 ADD11 Aí Tudo normal Ele vai Para o cartão de memória Então não vai aumentar A memória Interna Do aparelho Então Eu não Não fiz Um teste mais Provavelmente A única coisa Que pode Nem o caixa Aumenta Mas sempre é bom Dar uma Olhada no caixa Lá De tempo em tempo Se começar A dar uma lentidão No code Tudo certinho Sempre é bom Dar uma limpada No caixa Do code Entendeu Então Esse é o vídeo Aqui Do Como mover O APK Para o cartão De memória Tá Faça o procedimento Correto Não faça besteira Com Mexer em outros locais Com o root E Até mais Pessoal Valeu Tchau 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 Tchau